António Senta-te aqui António Ai o rumo, a pérdida e tu não trai Aqui jurei musão Ai a nossa aventura é boa Eu gosto de ti, todo mundo não gosto Eu falo de ti, do rir em questão Eu falo de cara e eu ponho de medo E eu falo contigo, todo mundo não gosto E eu falo contigo, todo mundo não gosto Eu gosto de ti, todo mundo não gosto Eu falo de cara e eu ponho de medo E eu falo contigo, todo mundo não gosto Tchau, tchau.